Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, espero que você goste, que você também possa compartilhar, comentar, interagir com a gente nos diferentes assuntos que nós vamos abordar. Eu sou Iona Piva, jornalista, professora, mãe, e quero convidá-los para pensar um pouquinho de uma maneira diferente sobre um tema que tem a ver com mídia, com educação, com formação e informação. Hoje nós vamos falar sobre educação midiática. Educação midiática é um conceito que não é tão novo, mas parece que agora ele voltou à tona por conta das inúmeras informações que a gente recebe durante o dia. Então nós somos bombardeados aí por diferentes informações, seja no nosso celular, seja também nas outras mídias que a gente acessa, nos computadores, na televisão, no rádio, em jornais impressos. E aí, de repente, a gente não tem mais, a gente perde aquele olhar crítico, a gente não sabe consumir tudo isso de uma forma correta, por conta do excesso da informação. O que eu quero explicar para vocês aqui, através desse vídeo, é que nós precisamos ter um olhar diferenciado para esses conteúdos que a gente recebe. Não só ler daquela forma como a gente sempre leu, que a gente aprendeu ali na escola, é interpretar a situação. Nós precisamos também entender um pouco mais sobre o contexto que esses conteúdos foram escritos. E a partir disso, ter algumas dúvidas e nem sempre acreditar naquela primeira informação que chega até vocês. É importante a gente perceber que hoje em dia, muitas pessoas, elas também podem produzir conteúdos e nem sempre elas produzem com certa responsabilidade. O que acaba nos confundindo e também trazendo algumas dúvidas no nosso cotidiano. Então, você, como mero leitor e receptor desses conteúdos, tenha esse olhar mais duvidoso de tudo aquilo que você recebe antes de sair aí acreditando e também fazendo, colocando em prática alguma receita, alguma coisa que você receba, mas que você não tenha ainda certeza de onde veio tudo isso. E também, quando você estiver do outro lado, produzindo conteúdo, postando fotos, vídeos, que você tenha também um cuidado maior. Quem será que vai ler tudo isso? O que essas pessoas, elas podem fazer com essa informação? Porque, senão, corre o risco da gente até mesmo propagar informações erradas e acaba causando problemas para os outros que vão receber toda essa informação. A internet, ela é muito positiva, ela nos ajuda, ela nos aproxima de algumas pessoas. Porém, a gente precisa ter sempre esse senso mais crítico, esse olhar mais cuidadoso com tudo aquilo que a gente recebe e tudo aquilo que a gente repassa para os outros. Eu penso que se a gente tiver esse bom senso, se a gente tiver essa consciência de que as informações, elas precisam ser bem escritas, elas precisam ser bem cuidadas antes de passar para frente, muita coisa pode ser evitada. Então, reflita aí um pouquinho sobre esse assunto, vê se faz algum sentido aí para a sua vida, para o seu cotidiano e comente aqui com a gente de algum também outro assunto que você queira, que a gente aborde ou de alguma situação que você já viveu relacionada a esse tema. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri